Olá para você que acompanha o canal da RR Music, hoje vamos falar de um pedalzinho que eu particularmente adorei, tá? Ele é o Corus CH3 da Nux, esse pedalzinho amarelo que vocês estão vendo aqui, né? Eu tava fazendo uma pequena introduçãozinha com ele, porque eu gosto muito de Corus, eu já falei isso aqui no nosso canal, e esse é um pedal que me surpreendeu muito positivamente, cara, porque ele é simples, tá? Muito simples, mas se você falar pra mim, assim, puto Rodrigo, vou comprar o meu primeiro pedal, o Corus, qual que você me recomendaria, sei lá? Eu não iria falar pra você comprar direto um pedal top, tipo, sei lá, um Corus em samba lá da Boss, o CH5, eu acho, eu ia falar pra você, sinceramente, um dos meus preferidos seria um Oliver CE30, que é a cópia do Boss CE3, né? Eu acho ele mais legal em termos de timbre do que o próprio CE5. Mas eu me surpreendi muito com esse pedal da Nux, ele é muito gostoso de tocar, ele é bem, tem um som bem harmônico, bem molhadinho, vamos dizer assim, sabe? É um som suave, macio, eu gostei, achei bacana mesmo, tá? E super recomendo, cara, é um pedal que, meu, faz tudo que precisa com o Corus fazer, tá? Eu vou cortar um pouco do Lero Lero aqui, só falando um pouquinho, né? Ele tem controle simples, como eu falei. Velocidade, profundidade e mix, que ele chama de speed, depth e blend, né? O blend, normalmente aqui vem o mix, eles chamaram de blend. E quanto menos o blend, menos o efeito, quanto mais o blend, mais o efeito. Aqui o velocidade e profundidade eu vou mostrar pra vocês aqui no vídeo, tá bom? Então, som limpo, sem nenhum tipo de efeito. Vou falar que não tem nada, tem um pouquinho de reverb aí. Ok? E vamos ligar o meninão aqui com tudo nas 12 horas, tá? Falei, ele é um pedal simples, cara, mas ele tem um som bonito de coro, bicho. É bem, bem... não tem aquela cara de digital, ele é bem orgânico, né? Ele é gostoso. Eu, particularmente, gosto bastante de profundidade e pouco de velocidade, né? No meu mix. Quando ele baixa aqui das 9 horas, a minha impressão é que ele fica mais próximo do que um flan. E aí, quando passa, ele passa a virar um coro. Então, assim, a sinta consegue ter uma dupla de efeitos aí. Basicamente, são o mesmo, né? E aí, quando passa, eu falo, né? E aí, quando passa, eu fiz a minha impressão, né? Eu falo, né? E aí, quando passa, eu falo, né? Para quem, assim como eu, é dos anos 80, cara, você deve lembrar que o efeito do coros está presente na maioria das músicas dos anos 80. Os grandes sucessos que a gente curte aí, eu lembro do rock brasileiro. Rock nacional, cara, Legião Urbana, assim, o Dado Villa-Lobos ligou o coros dele e esqueceu ligado, né? A vida inteira dele ele usou o coros. Salvo as raríssimas exceções das músicas do Legião, a grande maioria delas tem sempre um coros ali, nem que seja um coros bem levinho. Eu, particularmente, gostei bastante do coro da Nuxe, eu achei ele bem legal. Achei que ele dá para fazer efeitos bem extremos aqui para quem gosta, né? Então, assim, tem efeitos bem extremos aqui que você consegue tirar com ele no talo. Eu, particularmente, não uso muito desse jeito, mas, enfim, gosto para tudo, né, gente? Ops. Ah, qual é esse acorde? É no esquerdo de cima. Ok, achei. Então, assim, você vê que o somzinho dos anos 80 tá aí, né? Então, assim, se você me perguntar, puta, cara, você recomenda esse pedalzinho da Nuxe? É super, tá? Gostei bastante dele, eu vi reviews bons dele antes de comprar, né? E não decepcionou, achei bem bacana mesmo, tá? Entre ele e um CS5, cara, você vai pagar nesse aqui talvez uns 150, 180, 200, dependendo do estado. Um CS5 você vai pagar o quê? 450, 500 conto? Bichão, para mim, fica bem nítido qual seria a minha escolha se eu não fosse ser um uso profissional no resto da minha vida, né? Eu não sou. Então, assim, eu faço vídeos de pedais que são alternativos aqui, vocês que acompanham já devem saber. Então, cara, fica aí um super dica, né? Esse Nuxe CH3 Corus, pedalzinho amarelinho, é muito legal, é um pedal que não custa muito caro e você vai se divertir bastante com ele, entender como é que o Corus funciona, experimentar antes, depois da distorção, ver como é que fica mais legal no teu som, vai fazer aquela base ali, aquele arpejo limpo, aquele dedilhado, pá, o Corus dá um molho legal, né? A gente pode deixar ele bem levinho, né? Eu vou deixar ele mais seco aqui, ó. Nossa, tá ruim demais o negócio. Mas, enfim, deu pra entender, qualquer base limpa que você vai fazer, cara, o Corus dá uma enriquecida no som, né? É. E aí, é aquela ideia, né, cara? Brincar e descobrir como é que o timbre funciona melhor para o teu estilo, para o teu estilo, para a tua guitarra, o teu amplificador, o teu setup, cada pedal vai soar de um jeito diferente, é claro, né? Mas, de novo, faz muito bem tudo que um Corus tem que fazer. Ele é robusto, o case é de alumínio, né? Ele tem, tá? A tampinha tá fora aqui, vou mostrar aqui por trás. Entradinha de bateria, tá? Entradinha aqui da bateria, 9 volts, padrãozão. Tampinha, ops, é aqui, é assim mesmo. Entrada de fonte, 9 volts, igual ao padrão boss, como todo o Nux, como todo o pedal atualmente é assim, né? True Bypass, tá? Então, ele é realmente True Bypass, você pode tirar a bateria fora, se você desligar o pedal, ele vai passar, então não deve comer teu som. Cara, bem construidinho, tá? Metal. Pedal que eu acho que vai dar felicidade para quem comprar, tá? Vai lá para o Mercado Livre. Então, fiquem ligados aí, vai para o Mercado Livre. E se você estava com saudade, gostou aqui do nosso vídeo de hoje, hoje foi o vídeo de dois vídeos, né? Eu falei do Coco e do Nux, deixa o seu like, cara. Não custa nada para você e para a gente é uma satisfação. É gostoso ver ali o seu like, se inscreve aqui se você curtiu o nosso material, dá uma olhadinha nos outros vídeos, vou deixar alguns cards aqui, que eu não sei onde o que tu vai colocar, porque eu não sou youtuber. Mas dá uma olhadinha, se você curtiu, bate um papo com a gente, faz sua pergunta, e conversa com a gente, interage, que é muito legal. Essa comunidade de músicos aqui precisa voltar a funcionar, gente. Eu torço para que o nosso país ande para frente mesmo, para que a gente consiga voltar a tocar e ter show e bar e tudo mais, tá bom? Precisando de qualquer coisa comigo, qualquer pergunta, deixa aqui embaixo, aqui embaixo, e eu vou responder sempre que possível, eu tento responder todo mundo que comenta por aqui, tá legal? Não esquece de dar o seu likezinho aqui, se inscrever aqui e acompanhe o nosso canal, gente. Grande abraço para vocês todos, fiquem com Deus, um ótimo fim de semana. Até mais!